Bota a tona do mapa. Eu tenho que sair explorando a porra toda com um negócio. Arme, core, core, arme. Ah, pois é. Tá com o biscoito na mão ainda. Tá com o biscoito na mão. Tá com o biscoito na mão. Tá bom. Não gostei do que eu faço. Não gostei do que eu faço. Não gostei do que eu faço. ... Eu tô muito bem, né, vil? Uhum. É, eu tô do peritube. O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.